Música Música Fala rapaziada, bora pra mais um vlog, vlog 023, Fla-Flu, segundo jogo da decisão, vamos com vantagem, mas pés no chão com humildade. Hoje é dia de vir de clube do remo, como eles dizem, né? Muito orgulho de ter nascido do remo, então, é o boné da Nação 12 com os clubes do remo na cabeça, os clubes de papagaio vintém, que eles se forcam de medo, porque nós somos o clube do remo, o clube do futebol, o clube do basquete, o clube do vôlei, o clube da natação, o clube do bissoque, nós somos o clube mais foda, o clube poliesportivo maior do mundo. Estamos aí, nos arrumando para subir para o Maracanã, então, chegou aqui, pela primeira vez no canal, se inscreve, se gostar, compartilha pra rapaziada, que esse vlog vai ser muito importante, vai ser um vlog, eu tenho certeza, muito feliz pra gente, porque o Urubu vai rumo a mais uma decisão. Hoje nós estamos começando a trocar as peças, peles da murga, vamos botar pele de couro nas murgas, então, hoje, vai ser o primeiro jogo que a gente vai botar duas murgas com pele de couro, começando a adesivar elas também, ao longo da temporada, estar com todos os instrumentos adesivados, adesivados e com tudo da torcida, então, hoje, já tem duas murgas já com layout novo, caixa e repito também, a gente tá faltando adesivado por fora, por dentro da torcida, algumas, até o final, espero estar com tudo resolvido. E vamos com muita bandeira hoje também, muita bandeira. Tá com umas 25 bandeiras, bandeira da Nação 12, bandeira da Sorro Brunegra, muita bandeira, fazer uma grande festa hoje e empurrar o Flamengo pra decisão. E, lá dentro, mosaico, vai ter mosaico, bandeirola também, estamos levando, então, hoje, se Deus quiser, vai ser uma grande festa, empurrar e classificar pra gente ganhar mais do Carioca, porque, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem dono, né? Todo mundo sabe quem é o Rei do Rio, né? Aqui, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau Entrada, tudo certo no horário, certinho. 7h50, atualmente. Vamos tentar agora assentar o material, preparar as bandeiras, fazer uma esquenta aqui do lado e fora. Nem precisa esquentar muito porque tá calor pra caralho, acho que tá brilhando, ó. Hoje, recorde no Rio de Janeiro, 60 graus de sensação térmica. Mas vamos esquentar mais um pouquinho pra chegar na arquibancada e levar o Flamengo pra decisão. Vamos? Vamos, Flamengo! 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 Música 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 Pô, vai tomar no cú, tricolor E é isso aí, agora eu espero Que venha o Vasco pra gente ganhar de novo Mas, vamos aguardar Vai ser o novo Vasco ou o Vasco Gostou do canal Comenta, compartilha e se inscreve Que é muito importante, se inscreve É o Flamengo É a Nação 12 É o Urubuzada, Flamanguaça, é o Império Tomá no cú, tricolor Tchau